Estou aqui com meu parceiro cachorrão Vai cantar solo, mais leve, mais Johnny É, homem é o... Como é isso? Ele é bilingüe Solo, mais leve, mais Johnny Vai, vai, vai E solo, mais leve, querón Eita, menino Vai Solo, mais leve, mais rétio Vamos ver, John Solo, mais leve, teu cu Oh, my baby Estou pensando em ti Estou pensando em ti Como é bom, rapaz Solo, mais leve, mais Johnny E solo, mais leve, querón Marginho, cê deixou Boa, bobeita Solo, mais leve, mais Johnny E é uma impressão Olha, bobeita Solo, mais leve, querón Papinho, cê deixou E solo, mais leve, mais rétio Aí sabe, aí sabe Solo, mais leve, maior E é bilingüe, é? Eu sou mais gata Eita, menino Eita, ven Santos Eita, rosgada de goelas Eita, oxugada, de goelas Grande Estou pensando em ti Putoap v problèmes Bota pra bomba, da cachorra Eita, batucá Eita, batucá Eu sei que querendo Tcharam Por um bilingüe Por um bilingüe Sua mais margem Sol, maisue é Deus — seat sida A CIDADE NO BRASIL 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 O BRASIL A CIDADE NO 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 BRASIL Bora galera, tá as garrotinhas para a roça Olha aí a garroteira aí Pode soltar, pode soltar que nós acompanha Fazendo do Viana aqui, olha A pastura, carne de porco Carneiro, não é pra quê? Carneiro? Carneiro aqui, carneiro A leia frango A leia frango Feijão Feijão Aí o feijão Carne de porco É o mundo todo E você vai comer só feijão com ovo? E o feijão com ovo e macarrão A dieta tá me matando Daqui a uns dias eu tô sumindo Tô fazendo pior que Laza Tô sumindo A dieta dela tá perdada Tava mais sumido do que Laza Vai meu beijo E só luma e nem vi mais onde Estourou Só luma e vi que herói Aqui você deixou Ah, oh, my baby Estourou Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti E só luma e nem vi mais onde E só luma e vi que herói Aqui você deixou Ah, oh, my baby